Bom dia, professores. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem para que nós possamos dar procedimento na nossa reunião. Não só vocês, como seus familiares também. Estamos aí caminhando para uma reta final dos nossos ATPCs. Em breve nós vamos estar encerrando os ATPCs de 2020. Não sabemos ainda como iremos iniciar o ATPC em 2021, mas vamos ver o que nos aguarda aí para o ano de 2021. Nesse momento, quero já desejar para vocês um bom dia, um bom dia de formação, não só aqui. Alguns professores já começaram lá no início, às sete horas da manhã do dia de hoje. E também já dando continuidade aqui na DE, depois nós vamos para o centro de mídia. Quero aqui frisar para vocês que durante o acompanhamento do ATPC, que vocês assistem pelo YouTube, eu estou vendo que muitos professores colocam lá a data e que o nome da escola, fala bom dia. Certo, certo, ótimo lá nos comentários do YouTube. Mas aonde vai ficar a presença de vocês fechada, que nós já fechamos em muitos ATPCs anteriores, é lá na sala do Google Classroom. É uma lista única, é uma lista única. Eu não posso anexar mais do que uma lista e eu não posso acessar com o e-mail do professor. Cada professor tem que fazer o seu acesso com o seu e-mail da secretaria para validar a sua chamada. É lá que vai ser validada as chamadas. Então, eu peço, por favor, professores, entrem lá na sala do Google, lá na sala do Classroom, e onde é os professores de LEM, onde nós estamos lá há muito tempo, desde que a Juliana deu a formação lá em agosto, nós fechamos a lista de presença lá. Então, a cada ATPC tem a pastinha, a lista se encontra lá. Então, eu peço encarecidamente, todos os professores, ótimo, podem dar bom dia, a gente pode fazer uma socialização assim que a gente entrar ali no YouTube, mas nós precisamos, ao término do ATPC, ir lá para a sala do Google Classroom e validar a nossa lista de presença. Peço também que vocês validem, façam lá a avaliação do ATPC. Tá bom? Esses são os recadinhos básicos, mas muito importantes. Também quero já adiantar aqui para vocês que nós vamos, a pauta de hoje, né, nós vamos estar falando sobre jogos. Como foi falado no ATPC passado, a importância dos jogos, né, na sala de aula, a metodologia, como os jogos mexem com todas as inteligências múltiplas dos nossos alunos. Então, eu trouxe ali um pouquinho da fundamentação dos jogos e vou detalhar para vocês alguns jogos, né, que vocês podem fazer lá na sala de aula. Claro, professores, são jogos que nós podemos adequar para o online, mas eu trouxe para vocês jogos que vai mexer com as inteligências múltiplas. muitas das vezes, alguns desses jogos, não dá para a gente adaptar para fazer online, dependendo do que nós estamos ensinando, do que nós estamos desenvolvendo com os nossos alunos. Mas eu vou trazer vários tipos de jogos e aí vocês adequam no momento que for oportuno para vocês estarem fazendo lá na sala de aula. não sei como que se são todos professores que estão fazendo as aulas online, ou estão mandando atividades, ou se estão fazendo um encontro para sanar as dúvidas lá pelo WhatsApp. Então, cada escola se organizou de uma forma. Então, hoje eu venho falar da importância dos jogos, como ele mexe com todas as inteligências múltiplas, que nós já vimos isso no ATPC anterior, né? E aí eu trouxe um pouquinho da fundamentação e trouxe vários jogos. E aí vocês vão adequando e vendo se vocês conseguem trazer eles para o online. Tá bom, professores? Então, que nós tenhamos um ótimo ATPC. Eu desejo tudo de bom para vocês. Continua se cuidando. Não abaixa a guarda dessa vigilância que vocês estavam tendo. É para usar o álcool em gel. Use o álcool em gel. É para usar a máscara. Usem as máscaras. Porque nós estamos vendo aí um surto muito grande de primeira, segunda, terceira onda lá do primeiro mundo. Que a gente sabe que as políticas públicas é mais acirrada do que as nossas. E ainda eles não conseguiram combater esse vírus. E aí a gente vê ali como vai ficar a nossa situação, né? Viramos aí um ano. Estamos aí na expectativa dessa vacina. Muitas conversas também sobre a vacina. Mas o que vale mesmo, o que nós temos que ter em mente, é que nós temos que nos cuidar para nós cuidarmos de quem nós amamos e de quem está à nossa volta. Vamos continuar se cuidando. Não vamos também se fechar dentro de um casulo, dentro das nossas casas, né? Sem poder sair a um parque ao ar livre, sem poder dar uma caminhada, né? Sem fazer as nossas atividades essenciais. Nós precisamos também desse outro passo, né? Não podemos fechar dentro de um casulo. A gente tem que fazer as nossas atividades também. Tá bom, professores? Mas eu deixo aqui a minha solidariedade, posso assim dizer, né? A minha preocupação com cada um de vocês, com os seus familiares, que a gente está vendo que cada vez mais essa enfermidade está chegando pertinho, né? Então, que nós possamos nos cuidar e manter ainda a vigilância, porque todo cuidado é pouco. Sabemos que não é porque nós estamos nos cuidando que nós vamos deixar de pegar ou vamos pegar. Mas vamos fazer a nossa parte. Que cada um fazendo a sua parte, quem sabe a gente consegue manter esse vírus um pouco mais distante. Tá bom, professores? Então, vamos lá? Mais um pouquinho de aprendizado. Vou estar compartilhando a tela com vocês, onde eu vou estar lendo. para vocês a pauta, o objetivo de hoje. E eu trago uma leitura reflexiva. E essa leitura reflexiva, e essa leitura reflexiva, eu trago para vocês a respeito de tudo que a gente vem estudando nos ATPCs, do que nós estamos envolvidos, o nosso olhar para essa ação específica, que vocês vão ver, que na própria leitura do texto, vocês vão falar, ah, já sei do que a Gemara está falando. Então, é muito importante tudo isso, o nosso olhar. então, eu vou fazer a leitura, depois eu volto falando com vocês sobre essa leitura. da leitura, tá bom? principal que vamos desenvolver é o tema, o jogo, ferramenta metodológica ideal na aprendizagem. Falo também da lista de presença. Não deixa de preencher a sua presença na lista de presença dentro da sala do professor Estilém. Ok? Lá na sala do Google Classroom. Essa é a lista de presença que vale. E, para não perder o costume, nós vamos de uma leitura reflexiva. Ok? O objetivo dessa reunião é incentivar a criança a aprender, auxiliar na construção de nova descoberta, estimular várias habilidades dos alunos. Reflexão do dia. Era uma vez. Uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza também, ela perguntou ao espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho olhou bem para ela e respondeu. Minha rainha, os tempos estão mudados. Esta não é uma resposta assim tão simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguns elementos mais claros. Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que vossa majestade fez essa pergunta. Ou seja, o que pretende fazer com minha resposta? Pretende apenas levantar dados sobre seu ibope no castelo? Pretende examinar seu nível de beleza comparando com o de outras pessoas? Ou sua avaliação visa ao desenvolvimento de sua própria beleza sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critérios pré-determinados? De toda forma, é preciso ainda que vossa majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. Atônica, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar. Como assim? E continuou o espelho. Além disso, eu preciso que vossa majestade me defina com que bases devo fazer essa avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? Quem devo consultar para fazer essa análise? Por exemplo, se consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se eu utilizar parâmetros nacionais, poderei ter outra resposta. Entre a turma da Copa ou mesmo entre os anões. A branca de neve ganha estourado. Mas se perguntar aos seus conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. Finalmente, concluiu o espelho. Será que estou sendo justo? Tantos são os pontos a considerar? Então, fica aí para vocês essa leitura, que é um diálogo entre o espelho e a rainha. Tantas coisas que nós devemos ver. Tantas coisas que nós devemos pesar para avaliar nossos alunos. Agora, os alunos vão fazer as atividades, vamos correr atrás dos alunos. Aqueles que não conseguiram realmente, não tiveram condições, não têm acesso à internet. E esses fatores que a gente sabe que para alguns alunos dificultou a ida deles, ou então o acesso deles até essas atividades. N fatores. E outros que sabemos que realmente não fizeram a devolutiva, não se atentaram, não se preocuparam por fatores que vocês sabem realmente, porque não quiseram. Então, tem muitas coisas que devemos pensar, que devemos ponderar. Então, é um momento muito delicado, professores. É um momento ímpar. Um momento que nunca aconteceu no tempo histórico da educação, enquanto nós estávamos ali, trabalhando o dia a dia, ano a ano, com os nossos alunos. Então, nós devemos pensar muito para fazer as nossas avaliações, para a gente estar conceituando o nosso aluno ali com o conceito final. Então, eu trouxe esse texto só para a gente refletir com toda essa situação que nós estamos vivendo. Ok? Como é um jogo, como vou falar de jogos hoje, eu trago aqui vários códigos, né? Podemos chamar isso de códigos, de signos, que nos remete a jogar. Então, continue, shop, para comprar as peças, né? E o play para começar, ou então start. Ok? Então, let's go! Vamos ver o que nos espera hoje. Utilizando os jogos. Quando eu devo utilizar os jogos na sala de aula? Os jogos, eles devem ser aplicados de acordo com a realidade da turma. O jogo, ele deve ter um caráter desafiador, né? Tem que ser um jogo que vai provocar nos alunos um despertar, uma curiosidade. Certo? Esse é o ponto-chave para a gente utilizar o jogo na sala de aula. Mas também existe quatro elementos básicos para nós aplicarmos o jogo nas nossas aulas. Primeiro, é o fundamento técnico. Um jogo não deve ser interrompido, isso eu já falei para vocês quando eu falava das inteligências múltiplas. O aluno, ele deve ser estimulado a buscar seus próprios caminhos, né? Que no próprio jogo, o aluno vai buscar um caminho, o qual muitas das vezes não foi nem trabalhado, mas o seu próprio instinto faz com que ele busque um caminho para uma resposta. Então, isso aí é o fundamento técnico, um dos quatro elementos básicos para uma aplicação do jogo em sala de aula. Condições do ambiente. Claro, né? O ambiente tem que ser acolhedor, a gente tem que nos preocupar com a organização, com o espaço. Se a gente for fazer um jogo que tiver movimento, se nós formos circular com os alunos na sala de aula, temos que ver esse ambiente, esse espaço, se vai dar para a gente locomover. Ou se o aluno tem que sair daquele espaço, colocar eles no pátio para fazer essa atividade. Aí fala da higiene da mesa, ou até mesmo a higiene do chão, se nós tivermos que sentar com os alunos nesse ambiente. Então, tudo isso tem que ser verificado antes de nós trazermos a proposta do jogo para a sala de aula. A terceira, o terceiro elemento básico é capacidade de construção da autoestima do nosso aluno. O jogo, ele tem que despertar interesse, isso já foi falado lá. Ele tem que ser desafiador, ele tem que ser estimulante, mas tem que ser um jogo possível de ser realizado. Não podemos também trazer um jogo tão difícil a ponto que vai desmotivar o aluno. O jogo pode ser em grupo ou até mesmo individual. O professor, ele pode dar dica, facilitando quando o jogo for muito difícil, ou criar estratégias mais complexas se ele julgar de fácil solução. É o professor que vai fazer todo esse acompanhamento no jogo. E a quarta e último elemento básico é condições psicológicas favoráveis. O jogo nunca poderá ser induzido como se fosse uma recompensa do trabalho. Esse é um recurso insubstituível de estímulo. O jogo, ele está ali para colocar o aluno a ser desafiado, a colocar o aluno, a remeter ele no processo de aprendizado que o professor já fez, colocar o aluno para fazer retomada do seu conhecimento. Então, não é uma troca. Não podemos dar o jogo com uma recompensa ou um trabalho ali para o nosso aluno. Tá bom? Então, nós temos aqui os jogos. Quais as vantagens dos jogos? O uso do jogo em sala de aula oferece inúmeras vantagens. E quais são essas vantagens? O jogo, eles são motivadores e desafiadores. Ele auxilia o aluno a esforçar por aprender. Esse esforçar por aprender, automaticamente, o aluno se esforça ali com o seu colega sem ele tomar ciência que está se esforçando para um processo de aprendizagem. A aprendizagem ali está sendo retomada. está sendo reforçada automaticamente numa brincadeira, numa descontração. Essa é a ideia. Ele proporciona a prática em várias habilidades, como eu já disse, que o jogo, ele trabalha com as inteligências múltiplas. Então, essas várias habilidades de um idioma pode ser, pode ser, não é, o ouvir, o falar, o ler e o escrever. Ele incentiva a interação e a comunicação. Então, aquele aluno que é bem introspectivo, que é tímido, não tem muita comunicação, o jogo vai proporcionar isso também ao aluno. e vai criar um contexto significativo. O jogo vai dar significado para aquela aula, para aquela dinâmica que está sendo desenvolvida. Vamos agora para os benefícios dos jogos. Nós temos os benefícios afetivos e o cognitivo. Então, os benefícios afetivos, os jogos, eles baixam o filtro afetivo, ele encoraja a criatividade e o uso espontâneo do idioma, que dependeram da série. Isso é um dificultador muito grande para os nossos alunos, lá no começo, nem tanto, porque eles gostam, vão aprender mesmo a língua inglesa, eles são bem novinhos, estão ali na fase da adolescência. Quando vai crescendo um pouquinho ali a idade, vai vir a maturidade, vai ser um pouquinho, vai ser no jovenzinho, isso vai dificultando a comunicação. Mas no jogo, automaticamente, eles estão conversando entre si e um corrija, ou então não corrija, porque o outro também não sabe, mas o professor tem que estar circulando para estar atento para depois do término do jogo chamar a atenção dos alunos e, no geral, fazer as intervenções, seja ela de listening, seja ela de speaking, seja qual for a intervenção do professor. E o jogo também, eles motivam e são divertidos, dão uma boa descontração. Muitas das vezes, o momento que o aluno tem que sair daquela redoma ao qual ele vive, que muitas das vezes não é tão fácil, é esse momento do jogo que vai trazer essa válvula de escape para os nossos alunos. E ali, os benefícios cognitivo. Os jogos reforçam a aprendizagem, revisa e amplia, ampliam a aprendizagem e focam a gramática de forma comunicativa. Isso é muito importante. A dinâmica em sala. Os jogos são centrados no aluno. Eles promovem coesão, atuam como facilitador, a participação da classe toda, isso favorece a participação deles e promove uma competição saudável. Essa é a dinâmica da sala de aula. E adaptabilidade, adaptação, né? O jogo, ele é adaptado a todas as idades, nível e interesse. fazem uso das quatro habilidades, que é o que mais nos preocupa e nós sabemos que temos essas quatro habilidades. Agora, entrou ali também a parte da cultura, né? Que não fica só nas quatro, fica também em cinco, ali dentro do eixo, né? E ele requer também uma preparação mínima após o estágio do desenvolvimento inicial, né? O que você ensinou para o seu aluno na dinâmica em sala de aula, no jogo, ele requer uma preparação mínima para o aluno desenvolver o que ele acabou de aprender. quando e como usar o jogo na sala de aula. Será que existe um momento propício para fazer o uso do jogo ou não? Então, vamos ver? Então, os jogos geralmente são usados apenas como atividades de aquecimento, quando há uma sobra de tempo no final da aula. Mas a intenção não é essa. O jogo, ele vai muito além dessa sobra de tempo no final da sua aula. O jogo, ele pode ser usado em qualquer estágio da sua aula, desde que é adequado e escolhido cuidadosamente, não necessário somente para ocupar aqueles poucos minutos ainda que restam para encerrar a sua aula. Antes de jogar, o que que eu tenho que observar? Antes de jogar, é fundamental que o professor explique aos alunos o porquê do jogo e da atividade. Não, ah, vamos brincar hoje. Não, o seu jogo, ele tem um objetivo, ele tem uma fundamentação. Então, o professor deve explicar para o aluno a proposta desse jogo. E quando você iniciar esse jogo, você não deve interromper o jogo do aluno. Se houve erro, se não houve erro, só após o termo do jogo, você vai retomar com a sala e fazer as possíveis intervenções. Detalhe, nós não devemos e não podemos obrigar nenhum aluno a participar do jogo. Por quê? Quando ele está observando toda aquela dinâmica da sala de aula, todo aquele envolvimento, aquela alegria, porque o jogo traz esse prazer, traz essa dinâmica, traz esse momento de descontração. então o aluno automaticamente ele vai observando e aí vai chegar uma hora que ele vai se relacionar, ele vai se envolver com os demais. Então deixa ele no tempo dele se envolver na dinâmica do jogo na sua sala. Em alguma turma o jogo pode se tornar cansativo ou aborrecido. Então nesse momento o professor interrompe. interrompe claro com todo aquele jeito. Acabou, acabou, parou o jogo. Não, não é assim. O professor chegou, pessoal, presta atenção, olha, vamos estar atentos aqui, aí vocês vão fazer a intervenção ali com os seus alunos, com a sala toda e já dá aquela chamadinha de atenção de leve se alguém está chateado ou então se o jogo se tornou muito cansativo, né, então o professor eu sei que vocês têm toda aquela dinâmica, que vocês têm todo aquele jeitinho, que vocês conseguem chamar atenção sem atrapalhar o clima do jogo com os demais grupos que estão ali fluindo muito bem. Então para nós termos o jogo em sala de aula, para nós começarmos o jogo, nós temos que dar instruções claras, né, não só no jogo, né, professores, em todo momento, anota EPC, quando eu vou falar com vocês, as minhas instruções têm que ser claras, não pode ser, não pode dar duplo sentido, porque senão causa uma confusão e aí nós não vamos chegar no objetivo que nós queremos chegar, tá bom? E aí nós podemos também dar exemplo ou então começar um jogo com o aluno, chama o aluno e inicia o jogo ali na demonstração, para que fique muito claro o que vocês querem que eles façam, tá bom? Então essa primeira parte é mais a importância do jogo e como e se nós formos levar o jogo para a sala de aula, como nós vamos nos posicionar com os nossos alunos. Essa é a primeira parte. A segunda parte que eu vou estar falando com vocês é vários jogos que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Quebra-gelo. Quando eu posso usar o quebra-gelo? Um quebra-gelo é uma atividade ou um jogo curto? usado para quebrar o gelo para tornar os alunos mais interessados, motivados e prontos para participar da aula. Geralmente são usados nos primeiros dias de aula, mas o quebra-gelo ele não serve somente para isso. O quebra-gelo ele pode ser incorporado como aquecimento ao longo do período do período do período letivo. Você pode trazer sempre um quebra-gelo para ser o pontapé inicial da sua aula. Se você teve duas aulas de inglês, você vai retomar aquele conteúdo, você pode já começar ali num bate-papo com eles, numa dinâmica com dois, três alunos, fazendo uma brincadeira ali com algum tipo de jogo para introduzir a aula ou dar sequência para fazer aquela liga da aula anterior com a aula do dia. Então, o quebra-gelo ele não é só para motivar os alunos, deixar os alunos interessados, não, ele vai além disso e também não é usado somente nos primeiros dias de aula para vocês se conhecerem. Também pode ser usado, mas eu posso usar também no período do ano letivo. E aqui nós temos vocabulário. Sim, o vocabulário é num jogo ele tem mostrado eficiência, eficientes para praticar, revisar, ampliar vocabulário de várias formas, trazem relaxamento, prazer, auxílio a reter novas palavras, promove prática de grafia, audição, fluência, envolve na competição amigável, mantém os aprendizes interessados. Então, um jogo que você envolve vocabulário, olha quantas coisas você pode trazer do seu aluno ou colocar o seu aluno a praticar, a desenvolver. Então, um jogo qual você vai trabalhar com vocabulário, ele vai ajudar o aluno a fixar, a memorizar e vai trazer algo confortante, relaxante, sem ter aquela pressão da memorização. Gramática. alunos de qualquer idade, em cada fase da aprendizagem, necessita de um período de exploração antes de integrar os conhecimentos, conceitos apresentados. Então, antes de eu apresentar algum conceito, eu tenho a minha fase de aprendizagem que necessita de um período de exploração. Gardner, em 1999, ele já fala que os jogos são ligados a uma variedade de inteligências, por isso que eu falo que a inteligência, ela, os jogos, ele envolve todas as inteligências múltiplas, isso é muito bom. Olha só, um jogo que é praticado com outras pessoas, envolve a inteligência interpessoal. Um jogo que você desenvolve, você envolve desenhos, faz uma conexão com a inteligência visual e espacial, não especial, espacial. Jogos que envolvem a manipulação, tais como cartão, peça, faz uma conexão com a inteligência corporal sinestésica. Olha, quantas inteligências você consegue desenvolver no seu aluno dentro da gramática um jogo. Olha que coisa maravilhosa, isso é muito bom, isso é fantástico, né? E quem tem acompanhado o centro de mídia tem visto que em um dos ATPCs nossos, ali de linguagem, eles falam da importância dos jogos, como os jogos desenvolvem o aprendizado. sugestões de jogos. Então, a gente tem o ICB que é sentar em ordem alfabética, né? Alunos em um só grupo, os alunos vão para o centro da sala, perguntam os nomes uns dos outros, né? My name is, what's your name? What is her name? Aí, eles vão se comunicando. Então, o professor ajudasse a sentença de frase para eles irem se comunicando, chamou eles tudo para o centro da sala. Eles foram lá para o centro da sala. E ali, eles começaram a fazer a pergunta, qual o seu nome? Aí, a pessoa responde, my name is Gilmar. Aí, eu pergunto, what's your name? Aí, my name is José. Aí, eu posso perguntar, qual o nome dela? Qual o nome dele? What's his name? What's her name? Aí, as pessoas vão falando e a gente vai anotando, a gente vai memorizando, né? Quando a professora falar stop, parou, eles devem tentar sentar na ordem alfabética dos seus primeiros nomes. então, eu, com G, eu não posso sentar ali nas primeiras fileiras, porque eu já sei que tem a Débora, que tem a Amanda, que tem o Ed Silvio, então, tem várias outras letras que começam antes do G. Então, isso, o professor já está trabalhando com o alfabeto. Aí, eles vão sentar na ordem e dizer seus nomes. Sentaram. Aí, qual o seu nome? Amanda, aí vem, qual o seu nome? Amanda, qual o seu nome? Zélia. Zélia está sentada aqui atrás da Amanda? Aí, eles vão, já vão falar, não, professora, Zélia, aqui, não sei o quê. Aí, a gente já põe de pé, né? A gente coloca de pé, só para a gente saber quem a gente vai mudar depois, de lugar, para onde um ou outro vai. Então, ali dá uma brincadeira bacana, gostosa, e os alunos já vão fixando, memorizando o alfabeto. Então, agora, eu vou trazer sempre daqui para frente, são sugestões de jogos. alguns jogos aqui, eu já até levei em um ATPC há muito tempo atrás, deve ter sido uns cinco anos atrás, lá em 2015, ou 2013, por aí. E ali, eu trouxe novamente aqui, o MM. só que aí, quando eu estava colocando o jogo do MM, eu pensei, porque ele fala o jujuba ou o MM, o MM é muito caro. Quando eu fiz com os professores, eu fiz no pacote com bala de jujuba, só que é tudo muito difícil, tudo muito complicado, tudo tem gasto, o que nós podemos fazer? Papelzinhos com as cores red, yellow, brown, green, orange e blue. Nós vamos colocar os papeizinhos coloridos, redondinhos, quadradinhos, dentro do pacote. Então, em vez de pegar a bala, eles vão pegar esses papeizinhos, na hora que eles pegarem esses papeizinhos, o vermelho, eles vão ter que falar o lugar favorito. Se pegarem o verde, são os alimentos, os alimentos que eles mais gostam, os alimentos favoritos dele, aí eles têm que falar o alimento que ele mais gosta. Então, a gente muda o pacote de MM para o papelzinho colorido, de acordo com as cores que eles vão tirando. Tá bom? executando tarefas. Então, grupo de quatro a seis alunos, uma pessoa inicia, diz e executa uma pequena tarefa. Clap hands three times. Olha só. Então, o aluno, ele começa com com essa tarefa. Aí, a pessoa seguinte, repete a fala, executa a mesma tarefa e acrescenta uma na lista. Olha só a responsabilidade. Então, o aluno, o próximo aluno vai falar clap hands three times. é turn around ou close the door. Clap hands three times, turn around, close the door. Então, todo aluno tem que falar a primeira frase, a segunda frase e a terceira frase. E assim, o jogo continua. A pessoa seguinte, repete a fala, executa a tarefa e acrescenta uma na lista. Então, clap hands three times. Então, ele vai ter que bater palma três vezes. Então, um, dois, três, turn around, ele dá uma volta, ele dá uma volta e aí ele para. Aí, o próximo vem, clap hands three times. Então, bate palma, turn around e close the door, fecha o livro. Então, são atividades bem bacanas que nós também podemos ajudar os nossos alunos nas pronúncias. Aqui, o próximo jogo, relação de nomes. Então, os alunos fazem um círculo, vai dizer o nome de uma comida que começa com a letra R, que no caso aqui, o exemplo é Roberta. então, o nome Roberta, ela tem que falar algo com o nome dela. Rice, falou. Ok, aí o próximo vai falar o primeiro nome que foi falado, o que ela falou que representa com o nome dela, aí eu coloco o, apresento, né, o próximo, que no caso aqui, o exemplo é o Bob, Roberta, Rice, Bob, Brett, aí o terceiro, o terceiro vai falar Roberta, Rice, Bob, Brett, e aí o próximo nome, e aí dá sequência com a com a letra do nome dele, e assim prossegue o jogo até terminar, e quem for errando vai saindo, porque vai confundindo, vai saindo, tá bom? E nós podemos ou falar de comida, ou colocar fruta, ou colocar animal, aí, ou então deixar livre, tá bom? Depende de como o professor vai querer trabalhar com eles, muito bacana. E aqui escreva fatos interessantes no quadro, eu vou dar a sugestão para vocês, tá? Os alunos preparam uma grade de 5, 5 por 5 e copiam alguns dos fatos em suas grades. Os alunos circulam e coletam na grade assinatura de pessoas com as características escolhidas. Quem obtiver 5 assinaturas em coluna, grita bingo. O aluno apresenta as pessoas que assinaram sua grade, esteana, ela tem um cachorro e uma tartaruga, ela fala três idiomas, ela toca guitarra e ela gosta de chá. Então, o aluno que terminou grita bingo, ok? E os demais alunos apresentam as pessoas cujas assinaturas conseguiram. Então, aqui tem as sugestões, né? As sugestões, características que devem ser adequadas ao nível dos alunos. Então, eu vou colocar lá na minha coluna. Alguém que fala três idiomas, alguém que gosta de cantar, que gosta de café, não gosta de café, gosta de chá, joga futebol, não gosta de chocolate, gosta de matemática. Então, eu escolho aqui algumas características, coloco lá na coluna e vejo quem gosta de tudo isso. Vamos supor, se eu peguei o meu papelzinho lá, tem cinco perguntas. Então, eu peguei a Roberta. Aí a Roberta, ela fala três idiomas, ok, mas ela não gosta de cantar. Ah, ela tem três irmãs. Aí, de acordo com o que eu consegui preencher os meus cinco, aí a gente grita bingo e vai lá fazer a leitura. Que é, você vai encontrar, vamos supor, tem uma tartaruga, você colocou lá na sua lista que alguém tinha tartaruga, você procurou na sala, ninguém tem tartaruga. Como você vai gritar bingo ali, né? Então, tem isso. Você tem o, você toca guitarra, aí colocou lá e toca guitarra, mas lá na sala ninguém toca guitarra, então você não vai conseguir preencher. Então, essa ideia também é bem bacana. Identidade de celebridade. Alunos em um só grupo. Material que eu vou precisar é fita adesiva. Cada aluno escreve o nome de alguém famoso em um pedaço de papel. Vai recolher os papéis e fixar cada um nas costas de um aluno. De cinco a dez minutos para que descubram suas identidades. Os alunos circulam, fazem yes or no, question para conseguir pistas sobre o nome em suas costas. Am I a man? Ele é um homem? No. porque eu, o nome está nas minhas costas. Eu não sei quem está nas minhas costas. Então, só que os alunos, eu pergunto. I am M-I 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 amém? M-I M-I é singer? M-I é actor? Do you I live in America? Então, eu vou fazer as perguntas e os alunos vão responder yes or no para que eu consiga identificar quem é esse personagem, quem é esse artista, quem é essa pessoa. Quem identificar o nome anuncia ao professor. Os alunos podem restringir a escolha a um país antes de iniciar o jogo ou pessoas do Brasil para ficar mais fácil. Então, aí é com eles que muitas das vezes eles conhecem mais do que a gente mesmo, ainda mais no mundo, no universo deles. É muito bacana isso aí. Então, claro, as perguntas também em inglês, o professor tem que já estruturar para eles, para que eles não se percam e eles consigam fazer a pergunta já sabendo o que eles estão perguntando e os alunos já também respondendo de acordo com as perguntas deles. perguntas. Então, 20 perguntas. Grupo de 5 a 6 alunos, chame um aluno para ser IT. Esse daqui vocês já devem ter brincado até mesmo com o celular na testa. Eu já brinquei com isso com o celular e nós já rimos muito, choramos brincando disso para descobrir o que é. E aí a gente vai fazendo as perguntas também. Então, pensa no nome de uma pessoa, coisa ou lugar ao que possa ser adivinhado, um trem. E as demais fazem e as ou no as questões para conseguir as pistas. É grande, é pequeno, então nós vamos permitir no máximo 20 perguntas. Quem conseguir adivinhar torna-se o IT. Se a palavra não for descoberta deve ser revelada. Os alunos podem escolher uma categoria antes de cada rodada popular. Antes de cada rodada. Popular Food, Sport, Formos, Landmarks, Arts, Animals. Então, o aluno escolhe qual é a categoria para eles descobrirem. Então, essa daqui também é muito bacana, é muito legal. Só que para isso os professores têm que trabalhar umas perguntas simples, né? Para que eles tenha a estrutura da pergunta para estar fazendo para o seu grupo ali e ali eles vão trocando entre eles. É muito divertido. É bem parecido com aquela do celular que a gente vira o celular, mostra o que está e a própria pessoa vai perguntando. É exatamente isso. E assim a gente passa horas brincando. e aqui nós temos amigos desconhecidos. Alunos em um só grupo. Vai fazendo o quadro, uma grade com uma lista de características que a sua turma possa partilhar. Os alunos copiam essa lista, determinam o tempo para que os alunos encontrem colegas com os tais traços e coletem suas assinaturas. Eu vou dar sugestões para vocês logo abaixo. A final do tempo verifique quem coletou o maior número de assinatura. Discuta a cada traço, a cada traço. Os alunos que possuírem tais características podem levantar as mãos e discorrer sobre elas. Se houver possibilidade em prima lista de características antes da aula. Então, aqui eu trago as características para vocês. Então, aqui o aluno vai ter as características. Encontrar alguém que lê livro, que nasceu em dezembro, que tem uma coleção especial, que toca um instrumento, que tem uma irmã mais velha, que tem um gato como um animal de estimação, que anda de bicicleta, que tem apenas uma irmã, ou apenas uma criança, e assim por diante. Então, a gente pega essas características, copia essas características e aí a gente vai caminhando pela sala. Quem é que tem que mais casa com aquelas características? e aí o professor vai trabalhando com eles o que é uma característica, vai desenvolvendo com eles o vocabulário, a pronúncia, o listening, e aí os alunos começam a conhecer também uns aos outros ali na sala de aula. um caso aí, alunos em um só grupo, que é naquele grupão, todos em pé, ele sai circulando pela sala. agora, agora a gente tem o game, né, vocabulary games, então a gente tem adivinha a letra em suas costas, então esse aqui não é muito diferente, só que lá a gente vai adivinhar um personagem, aqui é uma letra, então a professora vai formar um grupo de oito a dez alunos, vão fazer fila de oito a dez alunos, estão todos enfileirados, vai dar um giz para o primeiro aluno da fila e com o dedo ele vai escrever nas costas do aluno de cada último aluno, então se for a letra E, exemplo, vai colocar, vai fazer o E nas costas do aluno com o dedo, como se ele estivesse escrevendo, cada aluno deve fazer o mesmo com o colega na sua frente, então eu faço com a minha colega, então a minha colega vai fazer com o da frente e assim por diante, os primeiros alunos devem escrever no quadro a letra da fila da da minha fileira foi aí, então o primeiro da fila que está com o giz vai ter que escrever na lousa a letra E que foi o que foi escrito nas costas e o que que eu posso escrever com a letra E aí vamos ver se os nossos alunos estão ali bom de memória se conseguiu aquela fila ganha um ponto o primeiro vai para trás e aí a gente continua de novo e aqui class é a professora e o aluno a classe e a professora então o professor mostra uma série de imagens de diferentes itens de vocabulário aponta uma figura e diz o nome e os alunos repetem o professor vai fazer isso várias vezes mostra várias figuras repete o nome e os alunos vão repetir aponte uma figura e diga o nome errado se os alunos repetirem o nome errado a professora ganha um ponto e a classe perde agora se a professora leu o nome errado e os alunos não seguiram ela a professora perde a professora não ganha ponto e o ponto vai para para a sala então primeiro ela trabalha com os nomes com os alunos trabalhou bastante eles já sabem a pronúncia legal então vamos começar agora aí eu vou falar pego a carta olho olho a imagem mostro para eles e falo se eles repetirem o que eu falei estiver errado o ponto é meu e eles não ganham ponto e assim sucessivamente adivinhe a figura então escreva grupo de 5 a 6 escreva categorias de palavra em 4 pedaços de papel e coloque-os sobre a mesa place animal action e object arrume grupos de 5 a 6 alunos e dê um nome a cada grupo blue orange black então os grupos tem que ter nome escolha qual grupo inicia o jogo e diga go então os alunos já tem os grupos já está com os papeizinhos ali sobre a mesa já deu um nome para os grupos e já iniciou o jogo um aluno do grupo pega um papel lê a categoria em silêncio e desenha algo no quadro relacionado aquela categoria se for um objeto o aluno vai lá desenha o carro então o seu grupo vai ter que adivinhar o que ele desenhou e aí ganha ponto aquele grupo que estiver acertando o que o seu colega está desenhando aqui eu trago algumas sugestões de nome de cores de família de objeto de escola de animal de brinquedo então aqui tem é uma filipeta né mais um universo aí de sugestões para fazer o Ju sussurro em fila grupo de oito a dez alunos o aluno vai pegar oito a dez pedaços de papel e escrever uma frase diferente em cada um eu vou mostrar a sugestão lá no final forme filas com oito a dez alunos e designa um líder para cada um dê um papel a cada líder olha só o que vai sair desse jogo aqui os líderes memorizam suas frases voltam as suas filas e sussurram a frase para a primeira pessoa pensa nisso em inglês cada pessoa sussurra a frase para a pessoa seguinte apenas duas vezes a última pessoa diz a frase em voz alta e olha só essas frases então professores eu oriento que essas frases elas devem ser treinadas com os alunos eles tem que saber o que eles estão falando eles tem que saber o significado o que é cada cada frase né eles tem que saber como perguntar como vai pronunciar então eu oriento que vocês treinem com eles aí depois faz essa brincadeira que deve ser uma diversão tamanha e toda diversão que eu já disse que o jogo é uma distração sai um pouco daquele mundo o qual eles estão vivendo que muitas das vezes não é um ambiente tão agradável e ali você está ensinando pronúncia você está ensinando a habilidade do listening eles estão ali adquirindo vocabulário então ali você tem uma gama de aprendizados dos nossos alunos não pense que é a brincadeira pela brincadeira não em todas essas brincadeiras esses jogos sugestivos os alunos estão aprendendo e aprendendo muito aqui acrescente uma palavra então grupo de oito a dez pessoas um aluno inicia uma sentença dizendo apenas uma palavra mais o segundo acrescenta uma palavra para continuar a sentença dog e assim por diante se ocorrer um erro os alunos recomeçam a frase então se a sentença chegar ao fim lógico e sem erro os alunos seguintes dizem period então acabou a sentença ali aí o segundo começa novamente a iniciar uma frase tá então é muito bacana você já deu a sentença meu cachorro is is my dog is beautiful deixa eu ver ah my dog is fat meu cachorro é gordo e aí já dá o sentido da frase então o próximo pode falar period e o próximo já inicia uma próxima frase e aqui nós vamos trabalhar a forma imperativa imperativa alunos em um só grupo todos no centro da sala cria um percurso de obstáculo pela sala põe uma venda em um voluntário os demais alunos devem guiá-lo oralmente através do percurso take two steps turn left turn right take one small step go ahead então os alunos eles têm que saber o que eles vão falar para conduzir o aluno até o local indicado só que para eles indicar conduzir o aluno até o local indicado eles também têm que saber o que eles estão falando para o aluno se é para pular dois obstáculos se é para ir para a esquerda se é para ir para a direita se é para andar um pouquinho só se é para seguir em frente se é para voltar então todas essas sentenças os alunos têm que saber eles têm que treinar todos eles juntos porque tanto o voluntário quanto aquele que vai falar vai ter que saber o que está fazendo e aqui eu encerro toda essa parte da importância do jogo lá dentro da sala de aula espero que eu tenha conseguido conduzir vocês ali numa dinâmica num dinamismo com a importância do jogo lá dentro da sala de aula e que vocês consigam adequar esses jogos para o momento que vocês estão desenvolvendo lá junto com os seus alunos e que nós possamos ir adequando na medida do possível com com que nós vamos deparando pelo caminho então eu trouxe essa parte do jogo porque nós estávamos trabalhando ali com as inteligências com com as habilidades sócio com as competências sócio emocionais então veio vindo numa sequência crescente e como o jogo já foi falado no centro de mídia a importância dele no desenvolvimento metodológico dos nossos alunos do desenvolvimento das competências sócio emocionais das inteligências múltiplas eu trouxe o jogo para vocês aqui hoje para a gente fechar esse momento dessa sequência de aprendizado então espero que tenha sido de grande valia e que vocês possam adequar eles na medida do possível e foi um prazer ter vocês aqui então nesse momento eu finalizo esse momento eu finalizo paro ali de compartilhar os PPTs com vocês e peço que que vocês pensem aí com amor e carinho discute aí com seus parceiros com seus colegas como que vocês podem avaliar os alunos nesse momento tão importante e tão delicado tão difícil que está sendo não só para vocês quanto para os alunos compartilho aqui com vocês uma fala de uma coordenadora que estava ali na busca ativa atrás dos alunos ligou perguntando dos alunos e a mãe ali muito ríspida fala com com a coordenadora eu aqui passando por um momento de luto e você e vocês né não colocou você e vocês preocupado se o meu filho fez uma lição ou deixou de fazer aí a coordenadora muito educada olha mãe eu não posso eu não sou adivinha sinto muito né meus sentimentos peço desculpa por ter ligado num momento tão importuno mas é o meu trabalho e eu preciso saber o porquê que o seu aluno não entrou em contato não entregou atividade se ele tivesse falado que estava passando por esse momento eu não teria ligado né então eu vejo que é um momento muito delicado de nós lidarmos com o outro de nós nos colocarmos na situação do outro tentar entender porque as perdas estão sendo muito grandes e perda de um ente querido é muito dolorido e aí vocês vão ter aí esse momento de conselho final para dar um conceito final dos nossos alunos e sabendo que nós vamos dar continuidade nesse processo de aprendizado que não se encerra agora vai ter uma continuidade ali no próximo no próximo ano então não é nosso último ATPC mas eu já estou aqui desejando para vocês toda sorte toda paciência toda sabedoria que vocês possam fazer isso da melhor forma possível não se estressa não se deixa o nervosismo a indignação tomar conta de vocês para que vocês consigam fechar esse ano ali com um pouco de tranquilidade um pouco de serenidade de paz porque se a gente fosse estressar com o que realmente a gente quer que aconteça nós vamos acabar ficando doente então eu desejo toda sorte para vocês aí nessa reta final de encerramento de nota e que o que nós temos que falar um para o outro é mandar sempre pensamentos positivos e acreditar que dias melhores virão então até o próximo ATPC acredito que nós vamos ter mais mais um ATPC não sei se é mais um se são mais dois né mais um ATPC aí a gente se encontra no próximo ATPC então uma boa reunião ali no centro de mídia e uma boa semana aí de trabalho a todos vocês até logo a todos vocês e aí a todos vocês